Fala galera, estou dando um rolezinho aqui, parceiro Branco Alan, estamos indo hoje fazer o que? Ó, dar um trato no Belo, porque a situação aqui é a Samambaia, como é que está? E aí eu estou indo no salãozinho aqui, não gostei muito da ideia porque o salão onde o Branco corta o cabelo Opa, a lombada, é de menina, de menina né, é uma mulher que corta E cara, vai ser a primeira vez que eu corto o cabelo com a mulher, cara Vai ficar lindo então, é verdade, já passou a Lisabel e fica show de bola Bele, é nóis, daqui a pouco eu mostro mais detalhes, simbora Eu só um pouco e fiquei com outra cara já, hein, o Dança agora Hummm, boiola A Claudia está me levando no salão, aqui perto da casa deles, para eu testar, ver se eu gosto da cabeleireira Eu não vou fazer muita coisa não, eu só vou tingir o cabelo, porque já faz quase dois meses que eu não tinjo E isso, mas para igualar a cor mesmo, porque desbotou muito Então, a gente chamou o Anderson para vir, né, porque é um rolê suave né De mulherzinha De mulherzinha E... Mas ele tá de TPM É, ele tá de TPM, tá de... Tá com cólica É, ele não tá afim, hoje é só nós Vamos começar a segunda tela, de cabelo pra baixo Por uma hora de encontrar a última, e já tá Essa é a minha Thermomix É perfeita, minha senhora A Thermomix de la peluqueria Isso, vamos Thermomix Muito legal A Thermomix para tintura, gente Vai ser com banana Eu vou uma bananinha Tem morango Que cor que vai ficar? Não sei, cara, tá misturando Tá misturando ali, ó Que cor que vai ficar Que loucura, cara Esse negócio vai ficar bom, hein? Será que vai ficar bom? Não depende só dele, coitado Faz um milagre em mim Gente, mulherzinha aí Isso é para gravar vídeos para o YouTube Tinha um canal no YouTube Igual que meu marido também Então... Ela e meu irmão Que é meu cunhado Ela e meu irmão tem um canal Então estão gravando sua vida Llegaram de Brasil há pouco Não sabem falar Então estão, tipo, como se vamos a algum sitio E tentamos ajudá-los de alguma maneira Até que aprendam um pouquinho Então estão gravando como... Como é viver fora de Brasil Como... Em plan... Aprende um pouco de tudo Não sabem se tem que tomar Ah, sim... Tchau! 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 É muito sono É quente, o cabelo tá molhado, caro A gente ia ser de encostar Só no tratamento Deitadinha Olha o que o Anderson tá perdendo É, já tá aqui Batei do maior papo de salão Tocando umas fofoca Mas tá lá, de TPM Tá mais estressadinha Tadinha, tá com cólica A minha cunhada Invejosinha Profila aqui Ela foi arrumar o cabelo, essa fadinha Malandra Vou contar pro branco Vou contar pro branco Pra fazer luchero? Bonito Tinha bellito Bonito Bonito Amém Está contenta que tem já o color igualado Vocês viram como eu entrei, né? 360 Bonitinho Gostei muito Olha A Mariana é super profissional Muito boa Dia de mulherzinha foi bom, né? Gostei Gostei A gente merece mais O Anderson perdeu Perdeu? Perdeu Podia ter feito uma depilação da hora Podia ter feito Deixa ele Na próxima ele não escapa É nóis Fui Fui Tchau 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 Tchau